Dia 14 de fevereiro de 2007, manhã deste dia, quando nossa reportagem foi até o hospital Astrogildo de Azevedo e flagrou a atriz Bianca. Ela acertou tudo, 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 todos os detalhes para ganhar o seu bebê neste hospital. E depois de acertar os detalhes, ela foi para a sala de cirurgia e lá estava ela, feliz da vida e prontinha para receber nos braços o seu filhote Bernardo. Enquanto isso, enquanto isso, o papai Antônio desesperado do lado de fora ficava de um lado para o outro, que nem aqueles galos nos desenhos, sabe? Aquele galo que ficava tentando catar um grande milho e não tinha grande milho, e ia para um lado e para o outro, assim estava Antônio, juntamente com sua sogra, ele aguardava ali a chegada do Bernardo. Isso ocorreu, vejam só, aí estão as fotos, as primeiras fotos de Bernardo no vídeo, você está vendo? Veja só, muito bem, Bernardo está aí, olha só, é menino mesmo, é menino mesmo, olha no vídeo, mostra ali o seu saco, o seu saco roxo, 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 vem, Bianca, pega o seu filhote no colo, olha que mãe faceira, feliz da vida, né? Enquanto isso, do lado de fora, Antônio Cândia desesperadamente queria saber do filho, quando ia nascer. Ali estava a nossa reportagem, no momento em que veio a enfermeira, observe. Bernardo, já nasceu? Já. E falta quanto tempo, mais ou menos, para ele estar aqui com a gente? Já, 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 cinco minutinhos e já está aqui. Está filmando, só dá uma passada ali para nós, entrando aqui. Ele está lá no bate-foto? Está filmando, bate-foto. Não, aqui filmar, bota para mim, bater uma foto que eu bato, daí para filmar não pode, Daniel. Repare que a enfermeira deixou claro que não se pode filmar lá na sala de pátria. Não, aqui filmar, bota para mim, bater uma foto que eu bato, daí para filmar não pode, Daniel. Nossa reportagem a enganou. Nós conseguimos, por muita experiência de trabalho, é claro, fazer com que ela levasse a nossa filmadora ligada e filmando. Deixa eu ir na cara de vinho. Aí está então a primeira imagem em movimento de Bernardo. Vamos agora, então, acompanhar a corujice total de Antônio de todos aqueles que estavam presentes na sala de espera. A expectativa é que alguém vai abrir a porta agora ali, ó. Atenção, o Antônio já está nervoso. Atenção, o Antônio já está nervoso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, Deus abençoe, cabezinha linda. Tá com frio, olha o dedo da rostinho. Fome, parecia de tudo. Não, ele vai conhecer de amigo tudo. Ai, eu não gosto. Olha o bicho, olha o bicho. O bicho é da mãe dele, olha o bichinho. O bicho é bravo, o dedo é bravo. Eu não sei, que brilho. Eu não sei, que brilho. Eu não sei, que... Eu não sei, que brilho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL